Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Acadêmicos Doutor Curuvi Conheça as fantasias da Acadêmicos Doutor Curuvi para o Carnaval 2023. Enredo sobre Bezerra da Silva Ladrão legalizado Sequestraram minha sogra Baianas, a fé do povo e seus amuletos A Bateria, o rei da malandragem A das crianças, a pureza da fé A estampa do futebol de Várzea E se não fosse o samba Aqui tem charlatão Pai Velho 171 Neste morro tem trambiqueiro Presidente Caô Um salve para a rapaziada de Aruanda Queijê do Bezerra Queijê do Bezerra Trabalhador honesto Trabalhador honesto Boa sorte a Acadêmicos Doutor Curuvi Obrigado por assistir Esse é o canal Nossa Cultura Curta, se inscreva, comente e ative o sininho E aí E aí E aí E aí Obrigado.